Eu estou falando com vocês aqui nesta sexta-feira nublada em Porto Alegre. Estou em pleno inverno aqui no Rio Grande do Sul, mas a temperatura está muito amena. A frente quente ingressou aí pela Argentina e pelo Uruguai. Está quase fazendo calor aqui no Rio Grande do Sul. Tempo nublado. Final de tarde de sexta-feira. Olha, eu quero conversar com vocês um pouco hoje, rapidamente, sobre essa questão da liberdade de imprensa, do jornalismo. Eu sou da área, estou há muito tempo nisso aí. Eu quero conversar com vocês hoje porque me tocou muito o caso desta tarde, desta sexta-feira, dia 4 de agosto. O caso da saída da Rádio Guaíba, que de um dos seus mais conhecidos e competentes jornalistas aí, no caso, o jornalista Júlio Ribeiro. Ele apresentava, desde o ano passado, um programa chamado Boa Tarde, Brasil. É um programa bem comprometido com os nossos valores sociais e políticos aí. Quando eu falo com os nossos valores sociais e políticos, estou me referindo àqueles valores tradicionais das famílias e das sociedades. Enfim, era isso aí. Claro que, enquanto estava o governo Bolsonaro, a Rádio Guaíba vinha sustentando tranquilamente o seu programa, apesar da grita do lulupetismo. Mas, quando emergiu agora o governo lulupetista, de novo, eram favas contadas que jornalistas como Júlio Ribeiro e programas como Boa Tarde Brasil, eles não teriam muito futuro na mídia tradicional. A Rádio Guaíba, aqui de Porto Alegre, ela pertence à Rede Record. A Rede Record, como vocês sabem, ela é umbilicalmente ligada à Igreja Universal, né? É o braço de mídia da Igreja Universal. Tem um grupo recorde em todo o Brasil. E aqui no Rio Grande do Sul, eles têm a TV Record, a Rádio Guaíba e o jornal O Diário Correio do Povo. A Rádio Guaíba e o jornal Correio do Povo, que eram, que são veículos de comunicação tradicionais aqui do nosso estado, né? Pertenciam à chamada Companhia Jornalística Calda Júnior, né? Quebrou. Passou pela mão, depois de um empreendedor gaúcho aqui, chamado Renato Ribeiro, que acabou vendendo a Rádio Guaíba, a TV que ele tinha, a TV Guaíba, que agora chama-se Record, e o jornal Correio do Povo. Todos bem, bastante fortes aqui, bastante fortes. O Correio do Povo aqui chegou a liderar a mídia diária impressa do Rio Grande do Sul. Hoje, ocupa a segunda posição, muito próximo do outro jornal, que é o jornal Zero Hora, que é da RBS aqui, que é a Rede Globo, que é afiliada. Não pertence à Rede Globo, é afiliada. Bom, senhores, a Igreja Universal tem esse braço de mídia aí, né? A Record. Aqui no Rio Grande do Sul, como eu já disse, TV Record, Rádio Guaíba e Correio do Povo. Mas a Igreja Universal também tem um braço político, né? Que é o Partido Republicanos. Republicanos. Bom, quando emergiu o governo lulopetista de novo aí, eu cantei as pedras aqui para o próprio Júlio Ribeiro. Olha, não vai dar, né? Eles vão se vender para o governo lulopetista. Já fizeram isso no governo do Lula, fizeram isso no governo da Dilma. Vão fazer de novo. Não tenha dúvida disso, né? Esses grandes complexos de comunicação, eles dificilmente conseguem viver longe das verbas publicitárias, públicas. Principalmente de verbas milionárias, como essas que são do governo federal, né? Quando tem um governo que resolve usar aquilo ali politicamente em seu favor, como faz o lulopetismo, cabeças rolam, né? Não tenho dúvida de que cabeças rolam, né? Como aconteceu hoje aqui no Rio Grande do Sul com o jornalista Júlio Ribeiro. Já tinha acontecido há algum tempo atrás aí com o jornalista Milton Cardoso também, que vinha tocando um programa muito forte na Band aqui do Rio Grande do Sul, que também se vendeu. Essa mídia tradicional é assim, né? É assim que a coisa funciona, né? Bom, eu até estava conversando com o Júlio Ribeiro, ele disse, ah, você já passou isso por essa situação muitas vezes, né? Muitas vezes. Já passei por isso aí muitas vezes. Não, muitas vezes. O modo de ação é sempre o mesmo, né? Quando chega um governo lulopetista aqui, e na década de 90, o Olívio Dutra como prefeito de Porto Alegre, depois como governador do Estado, o Tarso Gênero como prefeito de Porto Alegre, depois governador do Estado, o Lula da Silva como presidente da República duas vezes, agora a terceira, né? A Dilma como presidente de uma vez, depois outra vez, né? Eu penso sempre... A história é sempre a mesma, né? Eles assumem o governo... A primeira coisa que eles começam a fazer é pressionar a mídia impressa de televisão e de rádio para dar um jeito de enquadrar os jornalistas que não rezam pela sua cartilha, né? Eu enfrentei isso praticamente em todos os jornais, rádio e televisão que eu trabalhei aqui em Porto Alegre, né? O maior grupo de comunicação aqui do Rio Grande do Sul, a RBS, que é afiliada da Rede Globo, só no seu jornal Zero Hora, jornal diário, que é o principal daqui, eles me botaram para fora três vezes e eu botei eles para fora três vezes, né? Porque quando eles não me aguentam, eu não aguento eles. Então, aquilo até que disse o Júlio Ribeiro numa nota hoje de tarde, eu publiquei no meu blog polibibraga.com.br, que ele diz ali... É o seguinte, quando um jornalista, ele... emite opiniões, como é o meu caso, como é o caso dele mesmo no seu programa, defende os seus valores, né? E ele é atropelado aí pelo governo lulopetista aí, e das duas, uma, ou ele volta atrás quando é lhe dada a oportunidade, ou ele recua, né? Ou vai embora, né? Não tem meio termo, né? Eu me lembro até de uma conversa que eu tive no jornal Correio do Povo, quando eu trabalhava lá, a última vez, e o dono do jornal, o Renato Ribeiro, já morreu. Ele não tem como desmentir, nem confirmar o que eu vou dizer aqui pra vocês. Mas ele reuniu seus principais jornalistas, esses sim podem confirmar ou não o que eu estou dizendo aqui, pra dizer pra eles o seguinte, olha, a partir de amanhã, vocês têm que apoiar aí o meu candidato a governador, que é o Tarso Gero. Tem que apoiar. É o que eu quero. Os jornalistas todos de opiniões, olha, jornalistas ali, importantes, importantes aqui no Rio Grande do Sul. Todos ficaram quietos, olhando ali, o patrão disse aquilo. Eu não quis falar também, mas eu procurei o Renato Ribeiro depois, pessoalmente, sozinho, e disse, olha, doutor Renato, eu não tenho como fazer o que o senhor mandou fazer aí, apoiar o Tarso Gero, porque o Tarso Gero, eu não apoio ele, nem o PT, nem morto, não tem força humana capaz de me fazer com que eu apoie essa gente. E ele disse, bom, então você fica neutro. E como é que um jornalista de opinião como eu vai ficar neutro? Não tem como ficar neutro. Não tem como ficar neutro. E ele me olhou e disse, aquela frase famosa, dos donos das empresas, essa empresa aqui é de quem? É tua por acaso? Ele me disse, não, claro que não, isso é minha empresa. Eu digo, sim, e daí? Ele disse, e daí o seguinte, eu quero que você faça o que eu estou mandando. Ele disse, bom, mas eu não vou fazer. Ele disse, bom, então você se admite. Eu digo, eu também não me dimito. Ele disse, então eu te admito. Eu digo, então admita. e ele demitiu mesmo. Mas é, essas coisas assim, e esse episódio aí, que eu estou narrando para vocês, é apenas uma das pressões que jornalistas sofrem, que eu tenho sofrido ao longo da minha carreira, principalmente depois que eu abracei o jornalismo. Mas, claro, eu esperava que, com a redemocratização, a partir da Constituição de 88, as coisas se mudaram um pouquinho. Elas mudaram um pouquinho, ficaram mais sofisticadas as pressões, apenas. Então, o que os governos lulupetistas costumam fazer? O Olívio fez aqui, o Tarso fez, o Lula fez, a Dilma fez, ele está fazendo de novo. eles começam por cortar publicidade dos veículos de comunicação. Aí, quando o dono vai lá perguntar o que está havendo, ele diz, ah, você tem um tal lá, tipo o Lívio Braga, um Júlio Ribeiro, ah, vocês querem que eu dimita ele para botar a verba de publicidade de volta? Não, não, não todos dizemos isso. Mas estava dizendo isso aí. O recado estava dado. as cabeças eram cortadas quase de imediato, como aconteceu agora com o Júlio Ribeiro, como aconteceu com o Milton Cardoso, como aconteceu com outros jornalistas e vai acontecer com muitos mais outros a partir de agora, principalmente com meios de comunicação como esses aqui de um estado como o Rio Grande do Sul, que são dependentes enormemente à mídia tradicional das verbas publicitárias públicas. Tudo que é estado pequeno, é isso que acontece. Os grandes também, é isso que acontece. Mas essa é apenas uma das maneiras pelas quais os governos, de corte autoritário, eles agem, mas eles têm outras maneiras também, sofisticadas. Por exemplo, cortar o envio de releases para os jornalistas, corta a possibilidade de que o jornalista possa entrevistar qualquer autoridade pública. Os canais são totalmente fechados, inclusive na área de imprensa, passa a ser vetado ali não pode mais, não é convidado para a coletiva. Não só não é convidado, como é impedida a sua presença em coletiva desses governos. Simplesmente isso aí. Ou se criam constrangimentos enormes. Quando a coisa começa a ficar um pouquinho mais complicada e o trabalho do jornalista fica mais pesado contra esses governos, a solução deles é tocar um processo cível para tirar o patrimônio do jornalista. Ou então um processo criminal, penal, para tirar a liberdade do jornalista, enfiar na cadeia. ou então chamar o jornalista para prestar depoimento na Polícia Civil, na Polícia Federal, ou representar junto ao Ministério Público para que acione o jornalista, ou fazer o que está acontecendo agora pelas mãos do ministro Alexandre de Moraes, que é mandar prender, sem processo, sem coisa nenhuma, obrigando muitos jornalistas, inclusive, a se exilarem a sair do país, como está acontecendo com vários jornalistas, o Alan dos Santos, o Oswaldo Eustáquio, e outros que não estão oficialmente exilados, mas estão no exterior, como a Ana Paula Enkel, o Paulo Figueiredo, o Rodrigo Constantino. Não é pouca coisa. Enfim, tudo isso que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, nos governos lunopetistas aqui, ele chegou a um ponto tal de virulência que um grupo de jornalistas, eu, inclusive, nós fomos desagravados no ano de 2000, no auditório da OAB, pelo Movimento de Justiça e Direitos Humanos. Olha só, Movimento de Justiça e Direitos Humanos. Eu recebi lá essa pomba aqui, desse escultor uruguaio aqui. Aqui está o registro, vocês podem ver aí. Olha lá. Não sei se dá para ver direito aí, mas aqui diz assim, Movimento de Justiça e Direitos Humanos desagravam, um ato de desagravo, ato de desagravo, governo Olívio Dutra, o Tarso 2000, um dos dois, mas era um governo deles. Polívio Braga, Movimento de Justiça e Direitos Humanos. Está na minha estante aqui. Isso aqui é um troféu que pouca gente tem no mundo, sabe? Esse tipo de troféu aqui. É um troféu pela liberdade de imprensa atacada pelo lulopetismo de uma maneira criminosa aqui no Rio Grande do Sul. Poucos jornalistas têm esse troféu aqui. Eu tenho esse troféu aqui. O registro dessa perseguição movida pelos governos lulopetistas aqui do Rio Grande do Sul, tanto pelos prefeitos do PT aqui no Rio Grande do Sul, Olívio Dutra, Tarso Genro, Raul Ponte, João Verle, todos eles aí, pelos governos dos estados que eles tiveram aqui. Essa gente está fora agora há uns 30 anos aqui, porque quem vota no PT aqui no Rio Grande do Sul não volta a votar depois de não. Mas, enfim, o registro dos depoimentos dessas perseguições estão todos nesse livro aqui, A Vanguarda do Atraso. Tem um depoimento meu, inclusive, nesse livro aqui, A Vanguarda do Atraso. José Barronevo, na época, Hélio Gama, Denis Rosenfield, Polívio Braga, Érico Valduga, Paulo Mouro, Rogério Mendelsso, Gilberto Simões Pires, Jair, enfim. Alguns desses nomes aqui não estão mais tão identificados assim com esses valores, digamos, sociais, mais conservadores aqui. Mas, de qualquer maneira, é um registro do que aconteceu na época. Ameaças à liberdade de expressão durante os governos do PT no Rio Grande do Sul. Está aqui, isso aqui. Eu não disponho mais desses exemplares aqui, mas, se vocês entrarem no Mercado Livre, no Google, encontram lá, dá para conseguir ainda alguns exemplares desse aí. Bom, eu queria fazer esse registro aqui e dar o meu depoimento pessoal nesse final de semana. Os dias têm sido amargos aqui para jornalistas que se dispõem a enfrentar esse monstro lulupetista aí que conta com o apoio de todo o eixo do mal aí, cuja composição já, em prose e versa, eu contei várias vezes para vocês qual é. É isso aí, senhores. Tchau, tchau.